Vem pra uma queijada, vem nessa piseira Hoje é nós que faz a festa, é pra reputição até o dia clarear Eu pisei tocando, as novinhas jogando a raba, descendo até o chão O puso é danado, e aqui ninguém fica parado, isso é som de paredão Eu pisei tocando, as novinhas jogando a raba, descendo até o chão O puso é danado, e aqui ninguém fica parado, isso é som de paredão Eu pisei tocando, as novinhas jogando a raba, descendo até o chão Eu pisei tocando, as novinhas jogando a raba, descendo até o chão Eu pisei tocando, as novinhas jogando a raba, descendo até o chão O puso é danado, e aqui ninguém fica parado, isso é som de paredão Eu pisei tocando, as novinhas jogando a raba, descendo até o chão O puso é danado, e aqui ninguém fica parado, isso é som de paredão Vamos a viver mais, vamos a viver mais, vamos a viver mais Eu pisei tocando, as novinhas jogando a raba, descendo até o chão Vem, moreniza, desfazia moreno aqui Vem, moreniza, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentar, posso você se iludir Vem, moreniza, desfazia moreno aqui Vem, moreniza, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentar, posso você se iludir 15 minutos de sentar, posso você se iludir Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Moreno tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chama da atenção Carinha de sapato, eu vou te botar com pressão Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Novinho tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chama da atenção Carinha de safado, eu vou te botar com pressão Vem, moreniza, desfazia moreno aqui Vem, moreniza, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentar, posso você se iludir Vem, moreniza, desfazia moreno aqui Vem, moreniza, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentar, posso você se iludir 15 minutos de sentar, posso você se iludir Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Moreno tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chama da atenção Carinha de safado, eu vou te botar com pressão Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Novinho tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chama da atenção Carinha de safado, eu vou te botar com pressão Vem, moreniza, desfazia moreno aqui Vem, moreniza, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentar, posso você se iludir Vem, moreniza, desfazia moreno aqui Vem, moreniza, desfazia moreno aqui 10 minutos de sentar, posso você se iludir 10 minutos de sentar, posso você se iludir É o Itaú E o Aveli Santos Tava decidida por um ponto final Já me cansei dessas idas e voltas Pra mim não dá, isso não tá mais legal A partir de hoje não tem mais volta Bati na porta, ela desceu Foi seu cheiro gostoso que me recebeu Até esqueci, o que eu vim fazer Era pra terminar, mas eu voltei com você Foi a noite toda assim, você jogando em mim E gemendo só no vai, não para A gente briga, mas é bom A raiva fica no entredom Depois do amor isso tudo passa E fui a noite toda assim, você jogando em mim E gemendo só no vai, não para Até a gente briga, mas é bom A raiva fica no entredom Depois do nosso amor tudo isso passa É pra bater no paredão Tava decidida por um ponto final Já me cansei dessas idas e voltas Pra mim não dá, isso não tá mais legal A partir de hoje isso não vai ter mais volta E bate na porta, ela desceu Foi seu cheiro gostoso que me recebeu Até esqueci, o que eu vim fazer Era pra terminar, mas eu voltei com você E foi a noite toda assim, você jogando em mim E gemendo só no vai, não para A gente briga, mas é bom Desconto a raiva no entredom Depois do nosso amor tudo isso passa E foi a noite toda assim, você jogando em mim E gemendo só no vai, não para A gente briga, mas é bom A raiva fica no entredom Depois do amor isso tudo passa Passou, viu? Cerebro de Santos É o hidratão Todas as caras falam Chama Ei, som, dois, som Ei, seu menino do som Já podem caricar o piseiro Isso é uma banda Faz a rocha, cumpã Bota pressão, bota piseiro, bebê Bora, massinho, sensação Tome piseiro Chama na pressão, vai Deável e santo Eu toco meu piseiro E todo mundo dança E até quem não dança Se remexe e balança Um passinho pro lado Um passinho pro outro Quer balanar bundinha, vai mexer no seu pescoço Taca, 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 taca Dale, 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 dai papai Dale, 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 se quiser eu vou demais Dale, 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 auu Ai papai, dale, 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 dali É tu fizer, rapai Eu toco meu piseiro e todo mundo dança Até quem não dança se remexe e balança Um passinho pro lado, um passinho pro outro Leva a lã da bundinha, vai mexendo seu pescoço No Taca 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 Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você de agora Eu tô sendo sorteio passado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo sorteio passado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você de agora Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Sauda sei, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na terceira O bagaço do Para de Alves de Santos Eita forroso Foque e moral é pra tocar no paredão Olha balanço, forrói o vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dança coladinho gostoso A poeira subindo e boca pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente e com meu coração Vaqueiro derruba na faixa E a morena leva lá pro caminhão Olha balanço, forrói o vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dança coladinho gostoso A poeira subindo e boca pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente e com meu coração Vaqueiro derruba na faixa A morena eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo Do jeitinho que nunca vai me esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no seu ponto G Eu vou fazer pirar gritar Cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar nesse teu ponto G Quando eu checar nesse teu ponto G Com a morena Olha balanço, forrói o vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dança coladinho gostoso A poeira subindo e boca pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente e com meu coração Vaqueiro derruba na faixa E a morena leva lá pro caminhão Olha balanço, forrói o vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dança coladinho gostoso A poeira subindo e boca pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente e com meu coração Vaqueiro derruba na faixa E a morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo Do jeitinho que nunca vai me esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G Vou te fazer pirar, gritar Cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê Se nunca mais vai me esquecer Para o Teatro de Santos Eita, boa razão Chama na bota teu vaqueiro Pra paixar nosso coração Do jeitinho que eu vou fazer Do jeitinho que eu vou fazer Do jeitinho que eu vou fazer E ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa onda que cada ela arrasa Me deixa maluco, louco de tesão Quando eu vejo ela dançar Rebola, menina, que eu já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E você pensa, vai, vai, que eu já quero mais Senta, vem, vem, vai sentando, neném Vem sentando, vai, vai, que eu já quero mais Vem sentando, vem, vem Rebola, neném, que vai sentando, vai, vai Que eu já quero mais E vem sentando, vem, vem Rebola, neném, vem sentando, vai, vai Vem sentando, vem, 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 vem Even here in my life I want you crowned with me Even if I'm always the water You, 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 you How I do, you, you Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que quando ela arrasa Me deixa maluco e louco de tesão Quando eu vejo ela dançar E rebola, menina, que eu já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima Ela me alucina e me deixa com gostinho de quero mais E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais Você também vem me sentando, neném E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem, vai, neném E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem In the end of my life I want you to come Even if I'm more I want you to come I want you to do 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 And everybody is dancing And I want you to do And I want you to do And as nobinhas Dançando And rebola Pra mim Vem jogando DJ que não para Mas nessa posição Que eu fico piradito Tô passinho Essa mina arrasa Lá 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 Rebola Lentinho Pra mim Lá 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 Se jogando no passinho Lá 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 Rebola Lentinho Vem pra mim Lá 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 Vai sentando Sem parar E vem chegando no piseiro Tô no meio do desmanteiro Vou aumentar o som do meu paredão E todo mundo tá dançando E vem curtindo o biritão E eu vou botar pra gerar E as nobinhas Dançando E rebola Pra mim Vem jogando DJ que não para Desde essa posição Que eu fico piradito Tô passinho Essa mina arrasa Lá 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 Rebola Lentinho Pra mim Lá 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 Se jogando No passinho Lá 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 Rebola Lentinho Pra mim Lá 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 Vai sentando Sem parar Vá Vá Ats Veio Vá イ Veio Fecho os olhos, tiro a roupa Solto a boca, tenho o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal, e é bom demais Pena que toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal E você já tem alguém, que acha normal E a gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo em outro Fecho os olhos, tiro a roupa Solto a boca, tenho o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal, e é bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, que acha normal E a gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo em outro Se a gente faz amor, e eu me sinto mal Se ela fizer apaixonado por você Quando a cachaça E a gente faz amor, e eu me sinto mal E a gente faz amor, e eu me sinto mal E a gente faz amor, e eu me sinto mal E a gente faz amor, e eu me sinto mal Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Senão eu vou me embriagar Pra esquecer de quem o rica Eu só vi o que era amar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Lembrar desse amor Que sentimento Que sentimento é esse Que faz até o homem chorar Que deixa a noite sem dormir E te faz se embriagar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer de quem o rica Eu só vi o que era amar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Lembrar desse amor E me dançar no bota Celebre Santos É a miseria forma E dançar no Brasil Quando você apareceu Meu coração pulou de alegria Pois Deus me atendeu Me deu você pra toda vida Sou feliz por ter você Jamais vou te esquecer Oh meu amor não fique assim Você é tudo pra mim Eu só quero te amar E te fazer feliz Por toda minha vida Você é tudo que eu sempre quis Eu só quero te amar E te fazer feliz Por toda minha vida Você é tudo que eu sempre quis Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Pra mal amassar E hoje tem piseiro E farra com as bandida É cachaça e paredão Até amanhecer o dia Já vai se preparando Desmantelo Tá formado Eu quero todo mundo Bebo e mulher Pra todo lado É fuleiragem na banheira É fuleiragem na piscina Aqui é festa de patrão Pode escolher Tu a novinha Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Putaria Começa agora o meu comando Outra vez Vem aqui pro flat Vem aqui pro flat Vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu E ainda sobra outra sede Vem aqui pro flat Vem aqui pro flat Tem mulher pra eu e tu Ainda sobra outra sede Solta no rio que eu tô no pasto Que eu tô laçando é tudo menino Vem! Ainda sobra Tendido Ainda sobra Mã Por favor Organizando Tchau. Tchau.